Um simples dispositivo pode acelerar a instalação do sistema fotovoltaico 10 vezes mais rápido. Você que atua instalando sistemas, essa dica que eu vou passar é pra você. Acompanhe comigo até o final, vamos lá. Diz aí, meu empreendedor, você que atua aí nesse mercado, que tá aí nadando de braçada, aproveitando a crescente, né? Olha, só pra você ter ideia, em 6 meses, nós estamos na metade do ano, nós ultrapassamos tudo que foi instalado o ano passado inteiro. Esse ano nós vamos não dobrar a instalação em relação ao ano anterior, nós vamos triplicar. O mercado realmente é um mercado que tem previsões aí incríveis. Quem já está inserido nesse mercado, que já está atuando, vai aproveitar bastante. Olha, a nossa dica hoje, gente, é na hora de fazer a equipotencialização de todos os painéis, ou seja, o aterramento de todos os módulos. Geralmente, nós usamos o famoso rabicho, que é um conectorzinho, né? Que você interliga entre um painel e o outro, ali através de um parafuso. Então, isso é muito trabalhoso. É, assim, é chato de fazer, tem que apertar o parafuso, painel por painel, para que todos fiquem equipotencializados, automaticamente ligado à malha do aterramento, protegendo, caso haja uma descarga atmosférica, ele desvie tudo pro aterramento. Então, todos os painéis, toda a estrutura metálica deve estar devidamente aterrado. Isso é norma. Faz parte da segurança do sistema fotovoltaico. E é muito chato, meu amigo, você ficar apertando parafuso por parafuso, e você tem que prender o painel e vir por baixo. É chato. É, aquilo ali atrasa muito a instalação. Mas, olha, a HiVolt, ela lançou há bastante tempo já que tem esse dispositivo no mercado. É uma espécie de um clip, esse daí que aparece na imagem, onde você não tem esse trabalho inteiro. Você conecta o fio e pressiona com o alicate. Ele simplesmente já trava o cabo no frame, na moldura do painel e pronto. Então, aquilo que demoraria quase um, dois minutos, você faz em poucos segundos. Isso facilita, porque se você, de repente, tem aí 50, 100 painéis e ter que ligar um por um ali no rabicho, meu amigo, você vai ficar ali o dia inteiro. E com esse dispositivo, com esse clipezinho, você faz a ligação, a equipotencialização de todos os módulos em questão de segundos ali. Facilita demais. Existe uma outra solução num determinado fabricante de suporte, onde ele já vem também um clipe na hora que você prende ali o parafuso intermediário, o gancho intermediário, ele já tem um clipe. Só que esse tipo de suporte é muito caro e isso encarece o projeto. E aí é mais fácil, então, comprar esses clipezinhos. Vai fazer com que você compre o suporte mais barato, que não tenha aquele clipe ali no intermediário. E aí você resolve dessa forma aqui. É um clipezinho bem simples, que você pode pedir na hora de fazer a compra do kit, pedir para incluir cada módulo. Vai pegar um e aí você inclui isso. É muito mais barato do que comprar o suporte, o kit de suporte que já venha com o clipe, que é muito mais caro. Certo, gente? Fica aí a dica. Vou deixar o link na descrição dos fornecedores, do fabricante, para você ver preço, veja no seu fornecedor se eles já estão trabalhando, vê se vale a pena comprar por fora, já deixar um sacão aí com você, para que o seu serviço agilize. A quantidade de cliente que está tendo no mercado, a gente precisa agilizar a instalação para poder atender toda essa demanda. Legal, gente? Olha, você que não está atuando, está pesquisando, está pensando ainda, você está perdendo tempo e dinheiro, gente. A previsão da Associação Brasileira é nos próximos 10 anos o mercado cresça o dobro todos os anos. Depois que passar essa fase de crescer o dobro, vai continuar crescendo, só não vai ser o dobro todos os anos. Então ainda tem muito chão pela frente. Vale a pena. Quem entrou aí há três meses, há seis meses atrás, já está fazendo pelo menos uma instalação por mês. Isso aí é verdade, você pode ver aí nos grupos com quem trabalha, você vai ver ele confirmando. Ó, na descrição tem o nosso curso Empreendedor Solar. É um curso que vai te ensinar toda a trajetória em poucos dias para você começar nesse mercado. Vai lá na descrição, clica aí para abrir a aba descrição aí no seu smartphone, e busca as informações, venha fazer o curso com a gente. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te dou total garantia. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.